Oi moçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também Tô muito feliz com o carinho de vocês E vim aqui hoje Pra abrir as coisas da caixa postal Antes de abrir eu preciso agradecer Aqui a Cirlei Da Praia Grande, que mandou pra mim Um bolo de aniversário, muito obrigado Cirlei Que bolo gostoso de limão Ai comi, comi, comi Que chegou a sair bolo pro Zóio, não tô mostrando aqui Porque uma hora dessas já não tem nem Faísca de bolo mais E a Lenita também, aqui é o cartãozinho dela Tô mostrando A Lenita de São José do Norte, Rio Grande do Sul Mandou também um monte de coisas gostosas pra mim comer Gente, que delícia, que maravilha Lavei a égua de comer as coisas Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu Obrigado pelos doces, pelo bolo, pelas coisas de comer Isso é um amor de pessoa Mas calma que vou abrir as coisas da caixa postal Tem várias caixas, lá no correio, o homem do correio Falou, vem aqui buscar que tá lotando Acho que ele quis dizer pra mim, o correio não é hotel, né Não comprei o correio Então tem que ir lá no correio buscar mais as coisas Antes de eu abrir as caixas, Fubá, se inscreva no canal É muito importante que vocês se inscrevam Vou ficar louco de feliz em se inscrever, viu Não assiste vídeo clandestino, não Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal E também pra vocês saberem que vocês já assistiram o vídeo Quando você aperte o joinha, fica clicado lá Então você sabe, esse aqui eu já assisti Quando não tiver o joinha, você farta assistir ainda Então pra vocês poderem se organizar aí Que tem mais de mil vídeos no canal Então vá fazendo isso Vá apertando o joinha pra vocês saberem o que você já assistiu Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos abrir os presentes Primeiro Fubá, esse Ele é da Renata De São Bueno São Bueno? Aqui São Bueno, isso aqui é a rua É de São Bueno Que cidade que é essa? É lá do México? É de Sorocaba, São Paulo São Bueno, aí eu tô falando, gente do céu A vista da gente vai, né Com o tempo vai deteriorando A gente vai afirmando a vista Assim, ó Que você não vai enxergando mais Deixa eu ver o que a Renata mandou aqui pra mim A Renata é de São Bueno Ai, senhor Vamos ver o que que é Renata do céu Deixa eu abrir aqui Calma aí, gente Já vou abrir pra vocês verem Ai, que bonita a cartinha Deixa eu mostrar Para Fubá Toda enfeitadinha aqui, ó Nossa, mas um monte de porquinho Olha lá, um monte de porquinho Vorta Que belezinha Deixa eu abrir aqui Sorocaba, 29 de janeiro de 2023 Olá, Fubá Tudo bem com você? Hoje em Sorocaba Tá um dia quente e chuvoso Ai, que dia gostoso, né Quando chove, mas tá quente Duro quando chove no frio Chega a arrepiar até o rego da gente Conheci seu canal Quando procurava uma receita De pão de queijo de frigideira Desde então Siga o seu canal E te persiga no Instagram e Facebook Tá vendo, gente do céu? Me persegue lá no Facebook Facebook, não No Facebook É a chapa Hoje tá difícil Quando vir pra Sorocaba Avise Vou te encontrar para dar um abraço Ai, ela mora pertinho Do restaurante mexicano Que eu fui Tá escrito aqui Um enorme beijo Sou perseguidora Renata Ó, um papel de carta Que lindo o jeito do céu Daí, ó O que ela mandou aqui Ela mandou pra mim Gente, que lindo É um caderno Mas, ó Todo estilizado a capa Olha que bonitinho Que bonito Imagina eu estudando com DC Nossa Senhora Eu ia arrasar na escola, né Eu podia não ter nota boa Mas, pelo menos, o caderno Era finíssimo Doze matérias Como fala? Tem um nome que falava isso, né Meus cadernos nunca enchi Vocês acreditam? Começava em janeiro, querido Em dezembro Tava lotado e foi ainda pra escrever Eu não copiava lição Eu ia copiando, copiando, copiando Na hora que eu vi que a professora Tava chegando e mijava Eu pulava e pulava no par Na hora de estudar Quando eu estudava Era um perereco, gente do céu Meu caderno era tudo picado Eu passava a custa de colar dos outros Passei a vida inteira colando Ai, é jaguarice, né Devia ter estudado mais, mas não estudei Vai fazer o que? Mas, lembrar, eu fiz o Mobral Então, Renata Obrigado pelo caderno Achei uma belezinha Louco de bonitinho E quem fez é um artista Se for a Renata Renata, você tá de parabéns, querido Ficou igualzinho do canal, né Até a barriguinha A barriga de Guaru Renata Um beijo no seu coração, viu Deus abençoe Esses daqui, fubá Chegou pelo Mercado Livre No mesmo dia Eu não sei se é da mesma pessoa Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos abrir Pra ver se tem uma cartinha aqui dentro Alguma coisa Pra saber quem que mandou, né Realmente, não tem como saber Ó, não tem cartinha E vou ver esse daqui também Ai, gente do céu Esses que não tem carta Como que eu vou agradecer? Espera lá Ah, isso aqui é outra coisa Espera aí, vamos Primeiro esse daqui Ó O que será que é isso? Gente Deixa eu abrir aqui Nossa, o que será que é isso daqui? Espera aí Deixa eu saber o que é Ah, é um perfume O nome do perfume é Jeans Foi coado na carça de alguém, né? Deve ser carça de gente famosa Deixa eu ver o cheiro Pera aí que não dá pra sentir Hum, gente Hum Que cheiro delicioso Cheiro pra vocês verem E não é cheiro de Jeans Nossa Que cheiro gostoso Nunca tive esse perfume Jeans Bom, se for, gente Se ela tá aqui na caixa Deixa eu ver Tem um nome aqui Lá não tem um nome Bom, quem mandou o perfume Delicioso Gente, que perfume gostoso mesmo Um beijo no coração Muito obrigado Viu Adorei o cheiro Nossa, mas eu vou me sentir Eles adoro a Regina Com esse cheiro Deixa eu pôr de bordo aqui Adoro tomar um banho E ficar perfumado Sabia que eu aprendi A se perfumar junto com vocês Eu não era de ser perfumado Na verdade não é que não era De ser perfumado Não tinha dinheiro Pra ficar comprando perfume, né? Então eu me contentava Com o cheiro do Lucas Luxo Só que agora eu saio do banho Olha, querida Espirrar perfume Ai, que delícia esse Ai, adorei Daí tem esse aqui, ó Dessa caixa Deixa eu ver Ó o que que veio aqui Fubá Veio um monte de as coisas Veio produtos veganos O que que é isso? O snack de arroz com beterraba Nossa Snack é salgadinho, né? Eu acho que é isso Por que que não escreve salgadinho, na verdade? E daí veio esse aqui também Que é o salgadinho de arroz com páprica Nossa, eu nunca vi isso E veio esse de arroz com queijo Nossa, como estamos Gente, eu tô com tanta coisa pra experimentar No vídeo experimentando as coisas Que vocês aguentem eu experimentando as coisas Porque eu tenho que experimentar E veio também um chá Do que será que é esse chá? Ah, de maracujá vermelho Você já comeu esse maracujá vermelho, gente do céu? Junto com pera Não é pera, isso aqui é um pêssego Ai, que diferença isso, né? Esse aqui é um chá de camomila E esse aqui é um chá de menta Tá escrito mistique E veio também, Fubá Deixa eu ver o que que é isso Esse é um... O que será que é isso? Isso aqui é um molho? Esse é molho de pimenta Isso aqui é molho de pimenta? Ah, não, é aqui que tá escrito, ó Molho de pimenta chili adocicado Quer dizer, vai arder a beira? Vai Mas vai adoçar a beira também Porque vem com açúcar Ai, que baixa, né? Deve ser gostoso pra pôr na carne, no churrasco Alguma coisa, num lanche, né? Ai, gente, muito obrigado, ó Como não tem o nome de quem mandou aqui também Deus abençoe Um beijo no seu coração Vou experimentar tudo Inclusive a pimenta Nem que arde a boca Nem que eu grite que nem as cabritas que tinha lá na casa da Tia Elza Já contei a história pra vocês E na casa da Tia Elza tem o Ascabrita Que diz que grita porque comia o pé de pimenteira Mas berrava tudo Comia pimenta e berrava Então Um beijo no seu coração que mandou Obrigado Deus abençoe, viu? Olha o que vem aqui também Essa cartinha, Fubá Essa cartinha aqui é da Renata Oliveira Dito, São Paulo Ai, você tem abrido bonito Mas não saiu a carta? Teve que reganhar tudo o pacote aqui O pacote da U envelope 20 de janeiro de 2023 Boa tarde, Fubá Espero que com você esteja tudo bem Me chama Renata Sou perseguidora no Instagram Vocês já sentiram o recadinho, né? Sentiram toda a minha voz Vocês têm que ir pro Instagram também Bora em Salvador? Estou e tu passando férias Que finíssima A minha férias eu tô passando ali no quarto Minha férias nem férias eu tive, gente do céu Olha que situação Envio pra você um presente bem simples Esse convite é um almoço no regaço No regaço? Não, regaço No recanto No recanto da cachaça Em Angatuba Gostaria que você levasse a sua mãe O restaurante da minha cunhada No mesmo local tem um alambique Gente, eu não posso levar a mãe nesse lugar Que a hora que eu penso que não Olha pra trás A mãe pulou de ponta no tacho do alambique lá Pior que a mãe não sabe nem nadar Pra vocês terem uma ideia Imagina a mãe afogando um tanque de alambique Diz que a pessoa antes de morrer Ela boia três vezes, né? A mãe boia na primeira Socorro, socorro Boia na segunda Socorro, socorro Cai a chapa na boca da mãe Na terceira a mãe bebeu tanta pinga Já que ela Ihuuu Imagina, gente do céu Ah, não dá Continua com seus vídeos Que você é uma O quê? Emancipação Inspiração Deus abençoe hoje sempre Gente, eu tô na situação aqui Que eu tô lendo panetone Mas é pantera E daí ela mandou Os vale-armoço aqui, ó No retame da cachaça Não, no recanto da cachaça Obrigado, gente do céu A hora que eu passar lá Eu vou até guardar Imagina se eu chegar lá E mostrar esse papel E a turma fala Não tô sabendo Que carão que eu passo Mas qualquer hora Eu vou lá no recanto da cachaça Assim Renata Um beijo, viu? Obrigado pelo carinho Obrigado por se importar comigo Mesmo você estando tão longe Você me assiste e lembra de mim Deus abençoe Próximo fubá esse Hoje eu tô meio acelerado Porque como tem bastante coisa E eu preciso abrir, né? Olha, já ia abrir, na verdade Que mal educado Deixa eu ver quem que mandou Esse aqui é Da Madalena De Pouso Alegre, Minas Gerais Ai, que chique Viu? Tem um monte de gente De Minas Gerais Que me assiste, né? Eu vi na estatística do No YouTube Que eu tô vendo Qual é a cidade Que tem mais de jeito Que me assiste Pra nós poder ver teatro Pra eu ir Aliás, gente Vocês vão ver no teatro? Vocês vão, né? Nem que for uma cidade Um pouquinho longe Vocês viajam pra ver Eu não deixo sozinho no teatro Eu tô com medo Na hora que eu aparecer no palco Não tiver ninguém Então vai me ver, tá bom? Eu vou logo Eu vou falar pra vocês o dia Calma que eu vou deixar Toda a informação pra vocês Calma lá Então No Qual que fala a cidade Que eu falei aqui agora? Lá onde come pão de queijo? Gente Deixa eu pegar o pacote aqui no É daqui direto Pro manicômio, querido Ou se não for pro manicômio É pro hospital Tomar soro na veia Que hoje não tô bom Mila Gerais Minas Gerais E... Não é Minas Gerais Que tem a Chica da Silva? Tem que conhecer a casa da Chica da Silva Qualquer hora Tem bastante gente em Minas Gerais Que me assiste Muito obrigado, viu? É a cidade de São Paulo Que assiste bastante Minas Gerais tem também Sorocaba tem Rio de Janeiro Mas vamos aqui pra cartinha Tem duas cartinhas? De Madalena para Fubá Seu cartãozinho que ela mandou Olha que belezinha E daí Tem a cartinha aqui Vamos dar uma olhadinha Na cartinha dela também A carta lá de Minas Gerais Pouso Alegre Primeiro de Fevereiro de 2023 Querido Fubá Sentar pra escrever uma carta pra você É uma satisfação Ai gente Obrigado Eu também fico muito feliz Você se inscrever Principalmente quando tem A letra bonita igual essa Que eu entendo tudo Que já me basta a vista Que não tá boa Até porque hoje em dia Ninguém manda carta mais, né Fubá? Acredito que Pra você também Deve se sentir privilegiado Ao receber nossas cartinhas Gente, eu adoro as cartas de vocês Adoro Isso aqui é uma relíquia, querida É uma relíquia Vou guardar Até a hora que eu tiver velho Daqui uns dias, né Fubá, eu sou a Madalena Que te mandou o Embrulhador do rabo quente O que é isso? Ah, o negócio de esquentar a água, né Eu já fiquei Nossa Gente, eu não vou nem falar O que eu pensei agora Isso aqui é o canal de família, querido É sim, Fubá É o canal longo de família Eu e meu marido Estamos mandando esses presentinhos De aniversário pra você Desejamos que essa data Se repita por muitos anos Deus abençoe A tua marca repita mesmo Aqui hoje na minha cidade A temperatura tá fresquinha Sem sol, sem chuva Adoro que vocês coloquem a temperatura Com o que tá o clima dos seis Pra poder imaginar, né Fubá? Bom, Madalena Vamos ver o que você mandou aqui Ó, ela mandou esse Esse E esse Ai, vamos abrir tudo Vou começar por esse aqui Esse grandão, Fubá Espera aí Ai, que finíssimo O que que é isso? Ai, um roupão, Fubá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pra mim usar agora no inverno Que tá chegando, né? Vocês acreditam que tá frio hoje? Eu tô de camiseta aqui Porque tem tuça luz alhada E aqui fica muito calor Mas lá fora Vocês não imaginam o frio que tá Tá de pular pra cima Olha, Fubá Que roupão bonito Ai, me senti a Isadora Regina Ela mandou também Fubá Vamos ver o que que é esse Ai, que amor Agora chegou a piriricar o chuvaco Sabe como fica assim? Querendo coçar Deixa eu ver o que será isso Gente do céu Olha aqui Ela mandou essa camiseta Olha lá Que bonita Hum Como estamos Ai, gostei dessa estampa aqui Diferente, né? E mandou essa daqui também Fubá Olha que linda Louca de bonita E atrás tem uma estampa aqui também, ó Não parece aquelas camisetas dos anos 90? Que só tem umas paisagens Coisas bonitas, né? Lembra que tem uma carteira Que tem uma paisagem assim? Eu tinha uma Não sei onde que enfiaram E mandou essa daqui, ó Tá escrito para Fubá Vamos ver o que que é Ai, um presente dentro do presente Ai, Madalena do céu O que será isso? Ai, uma camiseta também, Fubá Olha que bonita Que chique Nossa, e renova o meu guarda-roupa Eu adoro que vocês mandem essas coisas Para mim Ai, muito bonita também Fubá Adorei Isso aqui Nossa, que pano gostoso Uma benção Olha que chiquei fazer carinho na gente Madalena Um beijo no seu coração, viu? Deus abençoe Muito obrigado pelo carinho Deixa eu tirar esse negócio aqui Ai, parece um vendedor de rede, né? Obrigado por estar junto aqui comigo Um beijo no seu coração e do seu marido, viu? Deus abençoe muito vocês Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlists Playlists Olha, tô falando Playlists Aqui embaixo tem playlists Você pode dar uma olhada, Fubá Fuce, refuce Assista, faça pular pra cima Mostra o vídeo pra outra pessoa Pra ajudar o canal a crescer Quem não tiver no Instagram ainda Vai lá pro Instagram, Fubá Me persegue lá Eu vou ficar louco de feliz, viu? Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam dos dois E sorria sempre Que muitos e muitos anos Do meu aniversário Eu esteja junto com vocês aqui Fervendo e conversando E fazendo pular pra cima Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá Tchau, Fubá Tchau, Fubá